Olá amigos do canal mundo dos alternativos estou aqui com dois sat-link o 6960 6960 serial L e o 6933 serial L os dois ACM certo estou frisando sobre o ACM porque muitos chegam aí no canal e não sabem né eles não entendem muito de marcas enfim etc o serial L do sat-link é 6960 são os ACM certo e os do 933 também o serial L é aquele número lá a letra começa o serial L é ACM certo beleza então a pauta é o 63W está ali 11870 03200 horizontal ATP mas essa ainda não é ATP de dados aí da maioria do dos receptores certo ATP de dados vencer a a essa segunda aqui certo né essa daqui vou focar aqui a câmera para vocês verem aqui ó 11 593 3000 horizontal tá dando 13.6 13.3 dbz aí no sat-link 6933 serial L né tem umas outras TPs aqui eu vou estar mostrando a vocês aqui é umas TPs que eu fiz com esse outro aqui né como se está aqui dá para fazer a busca cega né a busca total das TPs né este e esse já não dá para fazer fazer isso né detalhe esse detalhe esse não tem como mostrar imagens do canal esse outro tem como né então eu vou estar aí dando um uma demonstrativo as TPs aí que eu consegui é conseguir pelo menos o menor 60 ali certo vou empurrar a setinha para cá tem essa 11 723 mil horizontal que apareceu ali vamos dar um ok para ver e olha aí e olha aí ela deu sinal e um sinal forte e vamos ver a outra e essa daqui também deu sinal 11 870 03195 horizontal olha aí e por sinal e por sinal e por sinal um sinal até fixo né agora tem uma outra TP aqui galera eu achei estranho pela numeração final 29 9999 então não sei aí vamos ver se ela vai dar sinal olha aí deu sinal tá vendo 13.6 13.9 é 11 760 29 999 na vertical certo galera essa TP esse TP aqui eu encontrei nesse daqui certo fiz a busca nesse por isso apareceu esses TPs aqui que eu estou demonstrando a vocês agora eu vou pausar o vídeo vou mudar o cabo ali nesse daqui já vou mostrar para vocês as TPs aqui é muito bem amigos voltando aí vocês podem ver mesmo a TP 11 870 03 200 horizontal só que esse localizador de satélite o serial L ele é muito bom o aparelho só que ele tem TPs que lhe dá essa e seja exagero aí no no cn aqui né então não tem como você é e ter base aí do dos DB a não ser se você ir pelo merda embaixo mas enfim né mas a principal TP que é de dados vamos ver aqui 11 593 3000 horizontal essa ele traz aí uma uns DBs aí bem ajustado né pode ver 13.8 13.5 pelo mer não tem como ali vocês podem ver se você tem como é muito variável como você vai ajustar uma antena por aqui não tem vai ter que ser pelo o DB mesmo vamos ver as demais TPs que ele achou a 11 720 igual eu mostrei no outro site link 30 mil horizontal ele deu 15.7 15.5 e a 11 870 0 é 0 3 195 horizontal também deu exagero ali de de sinal certo essa daqui que eu falei a vocês que ela é bem estranha com final 29 999 na vertical ela segura aí o os DBs aí entre na faixa de 3 13.9 14 14.1 entendeu até que então tem como aí a dar um ajuste por essa aí mas aconselhável é que se a grande maioria dos 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 receptores aí usam né a tp de dados como a 11 é 9 11 5 9 3 e é horizontal 30.000 é evidentemente que é terá que o ajustar quanto mais ganham ganhar nessa diferença que melhor era se bem que a tem gosto já não não usa essa tp de dados né ela usa outra aquela uma lá que eu acho que a 11 se eu não me engano deve ser essa daqui não tenho bem certeza certo galera essa 11 720 na horizontal 30.000 né eu não tenho bem certeza certo galera se alguém souber bem essa informação me passa aí pelos comentários porque essa daqui não é né e essa daqui ó eu acho que também pode ser que não seja 11 760 29 9 9 9 na vertical possivelmente essa 11 720 na 30.000 horizontal horizontal aí que a gente gosta usa né então você mas se você ajustar antena por essa aqui 11 5 9 3 3.000 horizontal é a maioria dos receptores todos eles usam essa tp como tp de dados então vai dar certo aí sem erro pode ajustar por essa aí que só alegria beleza gostaria de estar mandando um abraço aí para o o amigo aí o inscrito do canal ivandro e vamos sempre está aí é nos ajudando informações e e e curte os vídeos assiste e também escrito o félix né félix gente boa né um amigo maravilhoso né grande abraço aí a vocês o roberio antenas e também está sempre conosco aí o digital sat o cérebro sat né que sinta-se abraçado aí pelo canal mundo dos alternativos galera a todos vocês um forte abraço um grande abraço vocês têm uma uma semana recheada aí de cheia de paz alegria né e saúde que é mais importante beleza esteja sempre conosco aí curtindo os vídeos e de sempre deixe seu joinha em beleza aos que não são inscritos se inscreva o canal né só clicar ali inscrever-se depois clicar no no sininho lá para estar ativando as notificações do canal e aí por diante é só curtir os vídeos que tem no canal aí é a vocês que eu tenho postado aí para vocês é poder é desfrutar e alguma coisa é nós aprendermos um com os outros isso que é mais importante que ninguém sabe mais que ninguém né eu sempre digo isso não adianta pessoa querer ser mais mais que os outros que não é beleza grande abraço a todos fique todos com Deus e até o próximo vídeo